Eu encontrei a Americana do Brasil, Zil, exportação do meu grande P.O.I. Ela falou, o meu amor é pra você, mas um problema que eu tenho que resolver na minha vida. Ela é show, ela é filme, ela é cinema, ela é dez, ela é mil, a mais linda do Brasil. É tranmejo, peço licença de falar, samba é no pé, forró, ela não quer, reguela não é, rock de sinal. Maldrinho é coisa de cowboy, dança e trança, tá no sangue, tá na veia. Maldrinho, do Piauí, o chameguinho das meninas, o xodozinho do Brasil. Sim, sou do meu campestre, perfume do agreste. Toma, Miranda, silencio no auditório, ouço o pino pra dizer. Arnaldo, sua buzina, coisa de louco, xodó de fã. A fã falou, que me viu lá na TV, viu no SBT. Programa do astro, se você duvida, tira a prova dos dez. Acesso no YouTube, sei, mas de um lar você me vê. Na minha frente ela posa de modelo, ela posa. Tem uma cara de artista, ela tem, tem um corpo de atriz, ela tem. Ela é tema de novela das oito, até na minha cama faz cena de novela. Ela é tema de novela das oito, até na minha cama faz cena de novela. Ela é tema de novela das oito Até na minha cama faz tema de novela Ela é tema de novela das oito Até na minha cama faz tema de novela das oito Legenda Adriana Zanotto